A operação da Polícia Federal comprovou que o jornal A Gazeta publicou apenas a verdade. Aliás, é o que ele vem fazendo há mais de 30 anos com seriedade, independência e imparcialidade. Não foi propagada nenhuma fake news. A informação divulgada por A Gazeta, meses atrás, de que o filho do governador do Estado, Luiz Taveira Mendes, era investigado pela PF, agora está confirmada. A Polícia Federal chegou até a pedir a prisão do empresário por uma suposta participação no comércio ilegal de mercúrio para os garimpos da família. Mas a Justiça negou o pedido. Duas empresas ligadas a ele, a Quim Mineradora e a Mineração Aricá, foram alvos de busca e apreensão pela Polícia Federal. Quando publicou que Luiz Mendes era um dos investigados pela PF, o jornal A Gazeta foi vítima de ataques e de censura econômica, com o corte de verbas públicas de publicidade. Jornalistas passaram a ser investigados pela Polícia Civil como se fossem criminosos. O advogado do empresário afirmou em nota que é descabida e absurda a inclusão do nome dele na segunda fase da Operação Hermes. A ação da PF já apareceu com destaque no site da revista Veja e no blog do renomado jornalista Ricardo Noblá. Ele citou que políticos defendem a liberdade de imprensa desde que não atrapalhe os seus negócios. A operação também atingiu velhos conhecidos aqui de Mato Grosso, o magnata Filadelfo dos Reis Dias e Valdinei Mauro de Souza, o rei do ouro. O editorial de hoje do jornal A Gazeta destaca que o governador demonstrou zelo ao defender o filho e que, mesmo misturando o público e o privado, de uma certa forma foi uma prova de amor. Mas, como não teve a tal fake news, o que se espera é que admitam o erro, que é uma virtude dos estadistas. Afinal, a verdade apareceu e ela, a verdade, sempre, sempre vai vencer a mentira.